Davi sai como mentiroso mais uma vez, porque a Record fez questão de desmentir o Davi. Desde que o Davi decidiu responder uma caixinha de perguntas lá no seu Instagram sobre a possibilidade dele participar da fazenda, onde ele disse que queria muito entrar no reality da Record, muitos boatos, começou a surgir várias matérias, dizendo se Davi ia entrar na fazenda ou não. E olha que muita gente quer ainda ver o Davi em outro reality. É inacreditável o tanto de gente que ainda quer ver o Davi dentro de outro reality e ainda dizem que ele vai ganhar, que ele ganharia se participasse. E por que eu digo que a Record desmentiu o Davi? Porque apesar do Davi nunca ter confirmado que estaria na fazenda, ele fomentou aí esses boatos de que ele poderia estar na fazenda ele e a sua irmã Raquel Brito. Lembra quando a Raquel fez um post dizendo que tá vindo o reality pra uma pessoa aí? Essa semana temos alguns sinais? Pois é, ela deixou os seguidores de Davi acreditando que o Davi participaria de a fazenda. E a Record, depois de todas as especulações, decidiu se manifestar e disse, gente, que a emissora sequer teria convidado ele. A nota oficial da Record diz o seguinte, os supostos rumores sobre a participação de Davi Brito no reality à fazenda 16 não procedem. Ele ou qualquer membro da sua família nunca foram convidados pra integrar o elenco do programa. Glória a Deus, aleluia! Nem Davi, nem Raquel Brito e nem a Edona Elisângela. Eu, sinceramente, estou cansada até mesmo de noticiar, gente, coisas sobre o Davi. Quem dirá continuar falando sobre ele em reality? Deus me defenderá. Mas eu confesso pra vocês que eu queria muito ver a Raquel Brito dentro da fazenda, gente. Mas ia dar um engajamento fora de um normal.